Aliás, a gente está falando aí de... Essa tabela aí está... Está errada. Essa tabela é de lajes, tá? Minha secretária errou na hora de botar a tabela. Então, a tabela de pilares, ela começa em 14. Essa tabela aí é a tabela de lajes, tá certo? Que a gente está usando o mesmo coeficiente. Então, o pilar de 12 e o pilar de 13 estão morrendo nessa revisão. Da mesma forma que na revisão de 2003 morreu o pilar de 10 e o pilar de 11. Então, aos pouquinhos a gente vai avançando no sentido de maior segurança das nossas estruturas, tá? Então, os pilares e pilares parede, dimensões acima de 14, com o coeficiente gama N naquela formulazinha, entre 1 e 25, quando chegar em 19, esse coeficiente vai a 1, tá? E a gente ganha um pouco na segurança dos pilares, tá certo? Com relação a um pilar menos esbelto. Bom, lajes. Houve uma preocupação especial com lajes em balanço, nessa norma. Isso aí é uma constatação dos N elevado a N acidentes mensais que existem em lajes em balanço no Brasil, que a maioria esmagadora não é nem reparada pela mídia, né? Não dá para a mídia anunciar todos os desastres que nós temos em lajes em balanço no Brasil, tá? O professor Ivan da U fez um levantamento e é assombroso, é da ordem de só no Rio de Janeiro, sei lá, não me lembro exatamente o número, vão colocar 20 desabamentos de estruturas em balanço por mês, que não são noticiados. É um número, assim, astronômico. Aí você vai comentar, mas nem tudo é problema de estrutura. Tem acúmulo de água, tem corrosão, tem aumento de sobrecarga. Não, tudo bem, mas vamos fazer o que está no nosso alcance, tá certo? Então nós estamos, nós não, a Comissão da Norma Brasileira está definindo o primeiro que existia um valor de laje com 5 centímetros na versão atual da norma. Isso é ficção, né? O ferro vai ficar no meio da laje, tá certo? Então nós vamos a lajes de cobertura, o mínimo de 7 centímetros, era 5, tá certo? Lages de piso na embalanço, nós estamos passando de 7 para 8. Todas as lajes em balanço, passando para 10. Os itens D e E são iguais às atuais, só não mudaram. E no item F só foi refraseado aí para dar maior clareza que esse item é exclusivamente para lajes protendidas. Tá certo? Então uma preocupação da norma com lajes em balanço. Agora sim, a tabela é certa. A laje em balanço vai receber lajes entre 10 e 19 centímetros, um coeficiente adicional. que numa laje de 10 vai chegar a 1,45. Tá certo? Como é que a gente chegou a esse valor? Fazendo os mesmos estudos probabilísticos que nós usamos para estudar os pilares. A gente estudou isso anos a fim, estudou isso uns 4 anos, né? Até chegar a essa proposição. As lajes internas cairiam no mesmo raciocínio. Porém, elas têm outros mecanismos de resistência. Mecanismo de resistência em arco, outros tipos de mecanismos de resistência que conferem uma maior segurança às lajes internas. Tá certo? Porém, a proposta da condição de norma para a laje em balanço é essa aí. Acho que dá para melhorar um pouquinho a nossa segurança. Tá certo? Bom, lajes premoldadas, aí tem a citação da NBR 9062, a citação de lajes alveolares para atendidas, a NBR 14861, que não existia. Bom, existe aí um texto novo preparado pelo professor Stuck, cujo objetivo é evitar a aplicação direta do resultado de programa de elementos sinistros, por exemplo, no projeto estrutural. Ou seja, modelos em elementos finitos, aquele famoso bota-ferra onde tem tração. Tá certo? Então, existe aí uma preocupação de que colocar um certo cuidado na utilização dos elementos finitos. Então, ele coloca aonde o elemento finito vai nos dar informações valiosas. Primeiro, visualização do caminhamento de cargas, por exemplo, através das trajetórias de tensões principais. E a partir disso, você cria, por exemplo, um modelo de biela-tirante. Tá certo? É uma aplicação dos modelos de elementos finitos. Segundo, determinação de esforços solicitantes através de integração de câmbio de tensões. porém, ressaltando que o dimensionamento deve ser feito pela teoria do concreto armado que está definida no corpo da norma. Tá certo? Então, é uma preocupação de evitar a mera aplicação direta dos resultados de programas de elementos finitos. Então, está colocado aí nessa última frase. Tá certo? Aí se coloca a aplicação de resultados obtidos com modelos enlágeno de regime non-linear, permitindo esses modelos. Porém, fazendo uma ressalva novamente que para determinação de armaduras valem as regras de dimensionamento colocadas na norma. Tá certo? Pela teoria do concreto armado. Mais uma ressalva, tá certo? Completando esse item. Bom, mais algumas modificações. Uma preocupação com a capacidade de rotação dos elementos estruturais. Então, a norma atual, ela coloca de uma forma não muito clara que o limite da profundidade da linha neutra com relação à altura útil, x sobre d, seria menor ou igual que 0,5. Mas isso não está de uma forma muito clara. Se você pesquisar na norma, você vai encontrar isso no projeto de lajes e nos momentos negativos de pórticos. Então, o texto que está sendo colocado, ele coloca que nos dimensionamentos a flexão simples vai ser obedecido sempre os limites que estão aí na tela. E foi feito um estudo recente pelo professor Buxain, lá do Paraná, em que ele está reduzindo 0,5 para 0,45 para concretos até 50 e para concretos entre 50 acima de 50 até 90 e o x sobre d vai a 0,35. Está certo? Ele abre aí uma possibilidade de um estudo mais apurado de cálculo de rotações e o confinamento de confinamento de regiões das peças por reforço de estribo, mas a princípio esses limites devem ser respeitados. Está certo? Está sendo confirmado uma limitação do coeficiente de redistribuição de esforços negativos. é a mesma expressão que está na norma presente de uma forma refraseada. Quer dizer, o limite para estrutura de norma móvel esse delta ele aplica a um momento negativo reduz a um momento delta M. Então, aquele negativo lá que está super apertado a gente pode dar uma mordidinha no negativo desde que compense o momento positivo. Está certo? Então, para estrutura de normas móveis esse delta varia entre 0,9 e 1 e para estrutura de nós fixos ele variaria entre 0,75 e 1 em função da profundidade linha neutra. Quanto mais profunda a linha neutra menos capacidade de rotação tem a seção. Então, mais cuidado com essa redistribuição. Norma antiga pré 2003 esse coeficiente era constante igual a 0,85. Está certo? A norma 2003 já definiu um coeficiente em função da profundidade da linha neutra e essas expressões estão sendo repetidas só que com essa limitação que eu coloquei. Do x sobre d de 0,45 a 0,35 dependendo da classe do concreto. Também abre uma possibilidade de análise mais complexa. Normalmente a gente não tem muito tempo de fazer análise tão complexa isso aí vai ficar para um caso mais especial. Está certo? Então a gente vai usar os limites preconizados pela norma. Esse item foi reestudado pelo professor Buchain longamente estudado aliás há muito tempo isso foi tese de doutorado dele orientado pelo professor Fernando Sturck ele fez uma apresentação disso no colóquio da BES em outubro eu falei sobre dimensionamento da flexão simples ele falou de capacidade de rotação de rótulas plásticas então esse item foi profundamente estudado pelo professor Buchain e bom eu estou ainda aprendendo isso que eu acho o assunto extremamente interessante cadê o Thiago o Thiago ia estudar isso comigo mas resolveu estudar estrutura metálica mudou de tema então isso aí é a proposição do professor Buchain não tem alteração significativa a menos de esse novo diagrama de avaliação da rotação na rótula plástica em função do x sobre d ele fez isso tudo para concretos acima de 50 então nós temos nas linhas cheias concretos entre 20 e 50 o 1 é o CA50 e o 3 linha cheia CA60 é como está na norma atual só que saiu um pouquinho mais para cima e tracejadinho ele estudou para 90 para classe concreta intermediária é válido dar uma interpolação linear então é válido você postular uma rótula plástica desde que você faça ou a verificação da capacidade de rotação em função do x sobre d ou se deu o trabalho de ler esses parágrafos todos aí e entender duas alternativas aí nos elementos de placa repete as expressões de viga de do x sobre d em função do delta ou melhor do delta redução do momento em função do x sobre d bom vamos mais em frente nesse item 1573 é um item que trata da avaliação dos efeitos de segunda ordem pelo método do coeficiente gama z em que é obrigatória uma redução de rigidez devido a fissuração e existem critérios como estruturas usuais você multiplicar a rigidez das vigas para o 0,4 e dos pilares para o 0,8 existia essa possibilidade de você multiplicar todo mundo para o 0,7 que facilitava a tua vida que você pegava o mesmo modelo que você tinha multiplicava o f0,7 e recalculava o deslocamento ou simplesmente multiplicava os deslocamentos por 1 sobre 0,7 com o mesmo modelo porém o pessoal que andou estudando isso acha que essa estimativa não é boa fizeram vários ensaios e chegaram à conclusão que essa possibilidade deveria ser retirada então não coloquei o texto completo mas na avaliação dos efeitos globais de segunda ordem com a aplicação do método coeficiente gama z você calcula deslocamentos horizontais no caso mais comum multiplicando a regidência das vigas para o 0,4 do que lá para o 0,8 tá certo então é um é mais uma rodada que a gente tem que fazer bom esse é um outro item que pegou fogo isso é o seguinte esse coeficiente alfa B no cálculo de efeitos de segunda ordem em pilares locais agora estão falando de efeitos locais tá certo então imagina que eu tenha aplicação de momento mínimo com dois momentos de extremidade momento MA e momento MB os dois com o mesmo valor numérico mesmo sinal então você tem um diagrama de momentos que é constante tá certo ao longo do pilar tá certo dois momentos iguais aplicados na extremidade você tem um diagrama constante de momentos então o que que a norma diz vamos avaliar os efeitos de segunda ordem locais no meio do pilar tá certo na extremidade não tem efeito local porque não tem deslocamento se a estrutura for de nó fixo então para os efeitos locais de segunda ordem a norma define o coeficiente alfa B que é a função dos momentos de extremidade MA e MB e no caso do momento mínimo ele é igual a 1 que é a coisa mais lógica do mundo se você tem dois momentos iguais de extremidade o momento do meio é igual aos dois momentos esse momento esse coeficiente alfa B ele define o momento no meio do pilar em função dos momentos de extremidade aí foi foi colocado que isso para pilar a parede é conservador demais foi colocado aí esse coeficiente 06 para calcular o momento de segunda ordem ou melhor o momento no meio do pilar parede para cálculo de efeito local de segunda ordem então isso a princípio está entrando na norma isso aí foi voto vencidíssimo então a gente foi meio atropelado nisso então está entrando aí com o coeficiente 06 para eu avaliar o momento no meio do pilar parede em função de dois momentos iguais de extremidade isso também está entrando na norma é a avaliação do momento de segunda ordem total pelo método pilar padrão com rigidez K aproximada nós temos o método da curvatura aproximada que é o nosso método secular certo esse método entrou na versão 2003 da norma foi a tese de doutorado do professor Ricardo França da USP e essa cai numa equação de segundo grau para facilitar nossa aplicação a norma antiga dizia que era necessário um processo iterativo para você calcular o momento total em função dos momentos de extremidade força normal etc até que um belo dia algum gênero resolveu substituir um no outro e deu uma equação de segundo grau então você pode obter o momento de segunda ordem local de forma explícita em função da menor dimensão do pilar da força normal do cumprimento de flambagem e do momento de primeira ordem tá certo então isso está sendo incorporado na norma simplesmente para facilitar o cálculo desse efeito de segunda ordem bom então essa figurinha também é mexida agora pelo seguinte já que mexeram no nosso 2 por 1.000 3,5 por 1.000 agora o 2 por 1.000 passa a ser S2 e o 3,5 por 1.000 passa a ser o S1 e o 3,5 por 1.000